Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no açude de Geroavidos, buqueirão de piranhas, açude que abastece a cidade de Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba. Mostrando aqui para vocês, estou aqui no purão do açude, como o sertanejo gosta de falar, no meio do açude, é o que a gente chama aqui, na bacia do açude de buqueirão de piranhas, açude conhecido também como Engenheiro Avidos, ali fica o Valamideus, logo ali. É conhecido como Valamideus, os locais mais profundos do açude. Açude, hoje esse açude está com 100 milhões de metros cúbicos. Essa que vocês estão vendo ali é uma ilha, as ilhas, diferentemente da barragem de Boa Vista, a barragem de Caissara e as barragens da Transfusão do Rio São Francisco, principalmente a barragem de Boa Vista, que tem bastante água. Diferentemente da barragem de Boa Vista, esse açude tem várias ilhas e são locais aí onde são locais onde o açude vai secando e vai aparecendo essas ilhas, que são montes de terra no meio do açude. A gente conhece também como muros. É um açude grande, esse açude tem capacidade aí para 200, quase 200 milhões, não, quase 300 milhões, mas 293 milhões é a capacidade do açude em Geroavidos, o buqueirão de Piranhas, hoje. É um local realmente, aqui é um local dos mais profundos, um dos locais mais, com uma profundidade bem grande aqui. E tem um detalhe interessante, quanto maior, quanto mais profundo for o açude, mais as ondas são grandes, ou seja, se o local for um pouco raso, as ondas não são tão grandes. Se o local é raso, aí as ondas vão diminuindo. E vai depender também da velocidade do vento. Tudo gira também, na velocidade aí do vento. Tudo gira também, na velocidade aí do vento. O sol, nesse horário, reflete na água e incomoda um pouco a visão do pescador. O pescador tem esse problema. Tem que estar tirando água aqui. Tem que estar tirando água aqui. O pescador tem que estar tirando água aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau.